Resenha do terceiro episódio The Boys, terceira temporada. E mais uma vez, mais traições, mais sangue, mais morte e mais piração do Capitão Pátria. Meu Deus do céu, seja muito bem-vindo ao Berço Geek. Meu nome é Rodrigo Baus, fundador do canal. Já deixa seu like, já deixa seu comentário, já comenta aí o que você achou dos dois primeiros episódios e da onde vai seguir, é um vídeo com spoilers, então pode soltar o comentário que você quiser. E aquele recado rápido, se você quer ganhar dinheiro pela internet, trabalhar 100% online, viver 100% de internet, eu vivo 100% de internet desde 2018, larguei a advocacia depois de 11 anos para focar 100% na internet, sei o que eu estou falando. Vou deixar no link da descrição a nossa plataforma Maker Academy, tem todas as informações lá, tem tudo que você vai encontrar lá e também tem o nosso contato para você tirar dúvidas sobre a plataforma. Sem mais enrolação, vamos lá. O terceiro episódio começa do final do segundo, olha que gênio, né? E aí o que a gente tem? Primeiro, os The Boys, os meninos, eles vão lá na base secreta da Mallory, que é aquela casa no campo que ninguém nunca encontrou, onde está o menino Ryan, que é o filho do Capitão Pátria, que está com aquele relacionamento pai e filho com o Billy Bruto. E eles ainda estão num relacionamento bem, mas ele está tendente a tomar o composto V-24, né? Para ir atrás ali dos supers, né? E aí eles vão lá, por quê? Porque eles encontraram, né? Eles têm aquele dossiê do Soldier Boy, eles têm, nesse momento, o Leitinho já se reuniu ali com os meninos, porque a ex dele falou, vai lá, vira essa página, resolve isso, depois volta aqui para a sua filha e tal, eu não vou afastar você deles. E aí o que acontece? O Billy Bruto vai lá, porque quando ele deu umas porradas no pólvora, quando ele deu umas porradas no pólvora, ele já tinha tomado o composto V-24, na verdade, ele deu umas porradas no pólvora no episódio anterior, e aí o cara fala que quem estava na época lá da guerra, né? Quem estava como general, líder ali da equipe, do exército, do batalhão, quem era a capitã, era a Mallory. E a Mallory, então, naquele lugar ali onde estava rolando a guerra, tinha os militares em comando dela, e tinha o Soldier Boy e a turminha deles, né? A turminha do Soldier Boy. Então, a Mallory sabe do Soldier Boy e não contou ali nem para o leitinho, sabendo que os pais dele morreram por causa do Soldier Boy, que ele tem esse sentimento de vingança, e do próprio Billy Bruto, que está atrás dos supers e quer uma arma para matar o Capitão Pátria. E aí o que acontece? O pólvora liberou essa informação, então eles foram lá direto falar assim, o que você está mentindo? O que você está escondendo da gente? E aí ela conta que na época, ela estava lá no campo de batalha, que esses, né, o Soldier Boy, o pólvora, a Feiticeira Escarlate, aí o Black Noir era da equipe, e tinha a Vespa, né? É tipo, é um homem, na verdade, né? Ou Vespa, né? Digamos assim. O cara tem o, tipo, os poderes ali, mais ou menos do Homem-Formiga, só que com asas, né? Enfim. E aí mostra que o Edgar jovem, né? O Edgar jovem foi lá e ele vendeu a ideia, naquela época, ele não sabia que ia dar merda, né? Naquela época de que os supers, eles poderiam ajudar no exército, né? Porque na teoria poderia dar certo, porque eles são superpoderosos, ganhariam qualquer guerra, mas eles não têm treinamento militar, e a gente já viu nas outras temporadas que isso não dá certo, mas o Edgar não sabia naquela época. E aí mostra ali, né? Tem vários flashbacks durante o episódio, mas mostra que realmente deu merda. O Vespa, digamos assim, ele voou numa altura que a linha russa inimiga viu a localização deles que era secreta, aí rolou um tiroteio e tudo mais. O Soldier Boy, ele tem treinamento, então ele luta super bem ali, mas o que acontece? Primeiro, o Vespa lá é o primeiro que morre, mete um míssel nele lá, a gente sabe que o Pólvora e a Feiticeira Escarlade sobrevivem, porque no episódio anterior eles foram atrás deles para pegar mais informações, e o Black Noir, a gente descobre o porquê que ele usa máscara, ele não queria usar máscara, ele queria mostrar o rosto dele, o Edgar falando que não, que ele deveria usar máscara, só que aí ele sofre queimaduras muito pesadas e ele fica vegetativo, e aí muito provavelmente não mostrou, ele deve ter passado por algumas cirurgias, ele coloca aquela máscara para esconder o rosto, e muito provavelmente o Edgar comanda ele, de alguma maneira, deve ter implantado alguma coisa, ele comanda ele. Nos gibis, nos quadrinhos, o Black Noir, ele é um clone do Capitão Pátria, ele fica ali, tipo como coringa, caso o Capitão Pátria saia da linha, só que de tanto ele usar a máscara, e ficar escondido, ele fica maluco, e aí ele começa a cometer crimes, para fingir, que é o Capitão Pátria que está cometendo, porque ele tem os mesmos superpoderes, e aí o Capitão Pátria vai sendo acusado desses crimes, e aí o Capitão Pátria sendo acusado desses crimes, o Black Noir pode se revelar, digamos assim, só que aqui não, aqui a gente descobre que o cara, inclusive ele tem a pele morena, de Black mesmo, Black Noir, e aí ele esconde o rosto por causa disso, por causa de queimaduras muito sérias, por causa desse acidente, legal, e aí no final, desse tiroteio aí, mostra que a Rússia consegue sequestrar o Soldier Boy, então na verdade ele não morreu, e os Estados Unidos escondem esse fracasso, dizendo que na verdade foi o Soldier Boy que salvou de uma bomba ali, e que ele é o herói de guerra, então acontece isso, tem uma cena, nos meninos, até antes de lá, na Mallory, que mostra, é muito interessante, porque o Rússia, ele nunca faltou nenhum dia no trabalho, só que agora ele precisa de uma desculpa, para não aparecer, para investigar ali, o que está acontecendo, além de investigar o Soldier Boy, mas também investigar essa relação do Edgar, que é pai adotivo da Victoria, só que ele não pode aparecer lá, então o que ele faz? Cara, ele manda a Kimiko quebrar o braço dele, mano, eu juro por Deus, a primeira vez, você fecha o olho, você não aguenta, o cara quebra o braço ali dele, para que ele possa usar uma tipóia, e ele falar que foi um acidente, então tem isso também, no Big Brother lá, embora a Luz Estrela, fala para o Sonic, o ex-namorado dela, não se envolver, porque tem muita sujeira no set, ele vai lá, e ganha, ele até fala, ah, eu até falei que não queria ir, mas aí ele falou assim, bonzinho, ele falou, cara, depois do, Luz Estrela, depois que você falou, que é perigoso, que o Homelander, o Capitão Pátria, já ameaçou a sua vida, eu não seria homem, e não seria o seu amigo, se não, se eu fugisse, então eu vou ficar aqui para te ajudar, porque a gente sabe, que muito provavelmente, não tem pessoas boazinhas aqui, 100% boazinhas, no The Boys, deve rolar uma virada nisso aí, e aí o que acontece, na competição ali, então ele ganha, era um para ganhar dois, só que aí o que acontece, o Homelander, o Capitão Pátria, ele fala o seguinte, ele tem uma reuniãozinha lá, com a Luz Estrela, ele fala assim, olha, tive uma ideia boa, profundo, no set, profundo, vai voltar e tal, e ela fala, não, porque o que mandou aqui, não, não vai rolar não, só que aí, ela tenta chantagear, com o vídeo lá, do, da matança no avião, lembra que o segundo episódio, terminou com ele discursando, falando que ele é um deus, que ele não vai ser mais manipulado, e que ele vai fazer o que ele quiser, lembra disso? Então, o Ibope dele, subiu gigantescamente, o pessoal gostou, o pessoal não sabe o que ele faz, né, o pessoal gostou do que? De ele ser uma pessoa verdadeira, ele não mentir mais para os fãs, e como o Ibope dele aumentou, ele virou para a Luz Estrela, e falou assim, olha, meu Ibope aumentou, eu gosto de ser amado, mas também, se for odiado, foda-se, se for odiado, dane-se, e aí, pode mandar o vídeo, pode divulgar o vídeo, e aí a Luz Estrela fala, puta, fodeu, minha única carta na manga, contra ele, não vai mais funcionar, e aí, no final das contas, ela aceita, né, entre aspas, o profundo para entrar, então entra o profundo, e entra o, e entra o Sonic, maravilha, e aí, velho, e aí, o que acontece? Mostra, né, uma, é, tipo, uma cena, né, ali, na parte do francês, né, primeiro, aquela que ele gostava, lá, no começo, que ele chamava, né, na primeira temporada, de Cherie, ela se envolve ali, com dívidas, enfim, de drogas, essas coisas, pede um passaporte, para ela estar fugindo, lá, de uma mulher, que se chama Pequena Nina, que é uma pessoa, que ganhou importância, ali, no submundo, depois que o francês, se afastou, né, e aí, o que acontece? Essa Pequena Nina está indo atrás da Cherie, ele fala que vai ajudar, mas nisso, essa Pequena Nina sequestra o francês, e aí, mostra ali que eles, né, já rolou uns amorzinhos entre eles, ela pede ajuda dele, ele fala que não vai ajudar, e tal, e aí, ela libera ele, falando assim, olha, você tem um tempinho aí, para entregar ela, senão você está fodido, beleza? E aí, o Billy Bruto fala assim, olha, liga para essa Cherie aí, ele falou, não, não quero ligar, não, liga porque a gente vai para a Rússia, e aí, a gente sabe nos trailers, que eles vão atrás de uma arma, né, que matou o Soldier Boy, que seria uma arma que mataria o Capitão Pátria, mas na verdade, a gente vê no próprio trailer, da terceira temporada, que o Soldier Boy é uma mistura do Capitão América, com o Soldado Invernal, na parte que ele está, em animação suspensa, ele está meio congelado, sei lá, né, e aí, sem querer, muito provavelmente, eles vão, né, porque não vai ser por querer, vai ser sem querer, eles vão liberar, a gente acredita, né, óbvio que nos próximos episódios, vai ter uma briga do Capitão Pátria com o Soldier Boy, né, para mostrar ali, é, níveis de poder, digamos assim, e o Billy Bruto, né, brigando ali com o Capitão Pátria, maravilha. tem uma cena, tem uma cena muito importante, que é ali no final, onde, é, o, na hora ali, do final do Big Brother, que eles comemoram ali, né, mostram ali quem ganhou, o Capitão Pátria, ele chega, e fala assim, a gente tem mais uma coisa para anunciar, o quê? Que eu, e a Luz Estrela, nos amamos, e tal, e que a gente quer revelar que a gente é namorado, cara, a Vought gosta, porque rola ali, um quadrado, mais ou menos, né, tem a Luz Estrela, o Runch, que é namorado dela, o Sonic, que é ex-namorado dela, e o Capitão Pátria, como namorado dela, né, são os dois capitãs, ali, do set. E aí, a primeira vez, ela fica surpresa, aí fala, puta, fudeu, né, aí ela pede para gravar de novo a cena, né, ali que eles estão na TV, né, aí ela grava, vai lá, dá um beijo no cara, fala, é isso aí, nós nos amamos, queremos revelar, e ela fica com a mãozinha assim, tipo, puta, tá ligado? E aí, termina o terceiro episódio, deixa nos comentários aí abaixo, o que você achou, o que você acha que vai rolar no quarto episódio, e mais uma vez, se você quer viver 100% de internet, 100%, a gente tem a nossa plataforma, vou deixar o link na descrição, lembrando que desde 2018, eu vivo 100% de internet, te vejo no próximo vídeo, até logo!